Música Tá a porra nenhuma, tá o que? O que que tá? Tá a gravar, começa a falar Ó, olha Lembrei-me, né, eu tô sempre a lembrar Que eu tô sempre a filmar agora fora de casa Que a gente tá com muito trabalho fora de casa, né Trabalho em casa, é a Vanessa que faz, né Mais ou menos, né Porque agora estás a fazer o trabalho Ah, ok, vocês sabem que a gente ao fim de semana faz umas comprinhas, né E eu depois, acho que chega Ou é o melhor para baixo Chega, não chega, tá bom E... Deixa-me acender a essa luz aí atrás de ti, peraí Havia que pôr-se mais baixo, né Ok É, eu estava a esperar que isso frevesse para baixar Deixa-me pôr-te aqui E então, eu tenho uma amigazinha aí nossa Que trabalha em artes gráficas E eu estava a dizer a ela que ia começar porque eu fiz isso em Portugal Serigrafia Imprimir t-shirts e portas-chaves, essas coisas todas Eu também já fiz tudo, só não fui, foi puta ainda Ainda Amor, as asneiras Não Não, as puta não é asneiras Não sei lá, a gente chama Ou como é que eles chamam os políticos filhos da puta É porque não é mau Bom, ora é, eu não sei se a Vanessa consegue filmar aqui Consigo Para mostrar à nossa amiga Eu não tenho a mão Isso custou 20... Ou seja, aqui Imprimir uma t-shirt com as cores da nossa companhia E as palavras da nossa companhia Custa 10, 15, 15, 20 dólares Ora, esse kit Que não é um kit profissional Mas dá para interesse e a qualidade da tinta Esse kit custou 20 e tal dólares 25 ou 26 Ou seja, é o preço de uma ou duas t-shirts A gente tem mesmo que comprar o dos praquinhos Está muito escuro Ah, lembram-me Quando eu for ao médico Então eu estou aqui com a minha t-shirt de cortar carne, não é? E com as calças de pijama Porque não sou só eu que uso Olha, pois é, hoje estou de calças de pijama Normalmente Está sempre a dizer que eu estou sempre em boxers aí Que não quer filmar misérias E então eu estava aqui a cortar uma recarga minha E fazer o churrasquinho Deixa eu mostrar o churrasquinho Que ainda não está ligado sequer Mas já está preparado Não está ligado, mas já devia estar, não é? Deixa cá Se eu não apanho um esticão aí Que eu ando a rir quem esticou O Waldivar está aqui Porque nós também estamos todos A começar a tomarmos banhinho É, o meu menino está aqui Temos de ter cuidado com ele E pronto E eu estava aqui Sozinho aqui com meus pensamentos E pensei em perguntar a Vanessa Assim Olha, queres gravar um bocadinho? Porque a gente está aqui a fazer uma asparguetezinha Oh, tu queres falar que nós mudámos a cama de sítio? E porquê? Ali naquele lado da casa Vocês sabem que a gente tem aqui a casa grande E ali atrás tem a tal casa da sogra Não vai ser da minha sogra Mas é a casa da sogra E então o que é que acontece? Como está a começar o frio A gente não está a usar o quarto Não, só está a fazer um caos na sala mesmo Ah, então está bom Como a gente... Aquilo tem um quarto Cozinha-sala Casa de banho E romper Mas a gente não está a usar o quarto Porquê? Porque como um miúdo está ali com a gente A gente tem o quarto dele preparado com brinquedos E não sei o quê Para ele brincar E estamos a gente a dormir na sala De jantar Estou a fazer isto aqui Vou fazer uma parga de bifos Se calhar tenho que fazer outra coisa Ah não Este é o lomo, não é? Ok E o resto faz bifos sim E faz bifos só? E não é preciso pôr ali mais daquilo? Não, acho que não Ok E então Se queres vai lá Porque a gente teve que mudar Porque ali não é fácil pôr uma cama Especialmente uma cama como a gente tem Que é uma cama king size É para aí uma cama e meia de casal Portanto tem uma cama de casal E depois vocês imaginam mais meia Aquilo é grande porque nunca mais acaba Eu acho que ele tem um e 80 ou um e 90 por 2 Não é? É Te imagina durante a noite A Vanessa anda a procurar o cachorro E não acha o cachorro Para vocês terem um e 80 Já lhe aconteceu Um dia deste Amor, amor Onde é que está a criança? Se está aí na cama Procura aí É onde está para aí Mas por acaso Estava no chão, não foi? Não, não Estava encostadinho Totalmente encostado a ti, lembras Ah, estava encostado a mim então Um dia que estava encostado a mim O outro foi parar ao chão Ah, pois eu me vejo que ele caí Uma cama daquele tamanho Mas se quiseres Eu não sei se aquilo está assim Muito arrumado ou desarrumado Mas se quiseres vai lá mostrar aí Ok, eu mostro Porque a gente mudou aquilo Porque a cama estava ao pé Esqueci-me dizer A cama estava ao pé da porta Era a única hipótese que a gente tinha E a porta faz um bocadinho de nada De frio, de correntar E então a gente mudou aquilo Oh, isto é para os haters A gente não Eu mudei Eu A Vanessa mudou a cama Eu também não tinha que trabalhar O dia todo para não Dizes Está bem É porque as temperaturas agora Já também está escuro aqui Então I'm sorry Já está Aqui está um bocado Este mudou o sofá do lugar Este aqui tem roupas e mantas Que eu preciso guardar Que eu estive a lavar E aqui está a nossa cama Já está meio desfeita Porque o Aldi Vira andou ali aos saltos Mas, you know A cama costumava estar aqui E agora está aqui Só está Porque temos espaço Para pôr a mesa de cabeceira E como vocês veem Nós não temos Nenhuma parede Que dê Para pôr a cama Estou a ver Estou aqui a andar à volta Não há nenhuma parede Que dê Para pôr a cama Então tem que ser aqui Mas, está bom É porque agora As temperaturas também Estão a descer muito Então Começa a ser Chato Estarmos à perto da janela Porque entra frio, né E começar a ver Temperaturas negativas Queres ir à caminha? Vai lá, vai lá Podes ir Mamã, deixa Vai Mamã, acenda a luz para ti Espera Cuidadinho Não botas com a cabeça Vai lá Vai, corre Vais correr O que foi? Cheira à comida Quem é que aparece? Eu acho que é louvo Que a gente está a gravar E vem, né? Não, cheira à comida Estou com fome Então, é que a tal Disse não quer gravar Mais vídeos Portanto, não tem nada a ver Como se Ela tem Queria dizer agora É que é grande a bife Pô, pai Este é cortado assim Comes esse canino Não, esse canino é do Oliver Chegas ali Porque a faca e cortas A madame Está a criticar O tamanho dos meus bifes Mas está aqui Pronta para comer Não? É só olhar À espera que ele esteja pronto Estou com fome Estou com fome Igual um homem Como dizia a minha avó Não, nem com os ovos Não, ainda Só me despertar o Oliver Vai, Star Ah? Não se está a falar Nessa hora, não é? Não, não está a despertar o Oliver, não? Não Oh, oh Vem que é que é aqui Bifando Olha aí Oh Ah, olha aí Isto é um bife Normal português Estão a ver aqui o bife Isto é um bife americano Porque eles aqui São muito abruptos Então a gente faz o mesmo Que eles E aquele de vaca? E aquele de vaca? Uma vaca E aquele bife de vaca Que a gente faz gigante Um pezinho, não é? Ela é coxa de pé de galinha Um pézinho Pé de galinha É muito bom Desculpem-me A mim ninguém também gostava Pés de galinha ou pés Ou não sei o que Não mando Isto é uma piada interna Está aqui O que é que tem A gente está a achar Pé de galinha De vidas Não, mas se nós Começamos com piadas internas Algumamente se dá nada Ah, eu comecei isso Por causa da minha amiga Não vou dizer Não me deu Logicamente Amor Não faças isso Ah, o que é que estás a falar? Estou a falar da serigrafia Ah, ok Então é o que eu digo Não sei se vocês sabem Quem não sabe Isto é uma placa Espera, não tomei Seus porquês não está a focar Ah, no meu dedo Está à frente do ecrã Também não vai ajudar nada Isto é uma placa De serigrafia Tem o square Como é que se chama O square É um quadrado E esse quadrado tem uma Uma coisa de silk Como é que é silk? Seda Seda E essa seda A gente despeja aqui A tinta E imprime as coisas Que a gente quer Não é assim tão fácil Como eu estou a fazer Mas pronto Olha cá até a fingir Nas redes sociais Que está a cozinhar Ó Bom que vai arranjar Um marido Né, gente? Fazes como eu Arranjas o marido Sabes cozinhar Queres que eu Fica lá? Não, pai Eu não quero Des tirar foto Ela finge Que está a cozinhar? Ah, meu Deus É só pôr o bife aqui Pôr o ar Ela não consegue Forver água Faz assim Hashtag Surpreendada 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 Quer dizer que sabes Fazer muita coisa em casa Ah, meu Deus Mas sabe Sabe? Mas ela antes Amontava-se no fogão E depois ia arder tudo Essa também foi boa Nunca mais Se a janta tiver Deixar sozinha Aquela tem que almoçar E a janta tem que ficar Tudo feito E a eletricidade desligada Para a luna poder ligar o fogão Ah, doida Que essa aí é igual ao miúdo O miúdo só caça problemas Em todo lado Ela fica em uma cozinha Só caça problemas também Não É que ela pega fogo Às coisas E foge Esbordando Parece a outra Corre a ti Uh Quisqueiro Gosto E se eu te contar Você nem acredita Se eu estava brigando Doir no chão Doir no chão Lava-se Oh, estes bichos São tão gordos Que eu tenho que estar A churrascar-los assim Do lado da manhã Ai É eu Então, mas se tu não queres ir para lá Tu queres, meu maçado É, né Queres mudar ou queres continuar? Não, já sabia que isso foi Não queres Querias passar E Chega de casa E a Vanessa diz Vou dizer para as gineiras que as gineiras possuem O que vais dizer a gineira TPM TPM O que é que eu faço quando chega a casa? Ali chega a chegar a casa Eu vou para trás Vou buscar Uma garrafa de vinho para a Vanessa Um quilo de chocolate E um ramo de rosas Oh E ainda estou a fazer um jantar Por causa do TPM Que eu não sei o que é Mas ela fica com uns olhos estranhos E então eu tenho medo E vou buscar Olhos estranhos Muita raiva E muita vontade de comer doces O que é que é o TPM mesmo? O TPM chama-se tensão pré-mestrual Percebeste? O que está a fazer? Não querias dizer o que é que era TPM? Eu pensava que era outra coisa Que estavam a chamar a nomes ou assim Cátia é verdade As mulheres ficam todas com muita raiva Nesta fase Não me digo com raiva Mas emocionais talvez Emocionais Emocionais Um bocado Eu acho que nenhum homem Que tem uma mulher em casa Deve entrar sem uma caixa de chocolates Pelo menos Sem uma caixa de chocolates Quando a mulher está nessa fase Engraçado Estive a pintar um porto Hoje com um porto de chocolate Portanto Eu tenho ali a pintar Ainda dentro do carro Deve entrar sem uma caixa de chocolates Ainda não consigo Ah, olívar Could you stop? Tu vais-te cozinhar também? Esse gajo sou castro Ele agora apanhou esta De não dar a tirar todas as criadas Dentro das gavetas Ai, isso não está a colar Está a sair Deixando-me por ali Deixar aqui em cima e depois guardar dentro quando tiver as duas mãos disponíveis. Isto depois já está torto, nem pau. Está, é porque se é fraquinho também. Também é da loja de um dólar, não é? Mais que um. Está lá, deixaste tuas de pensar em que isto é coisa de gente rica. É que é uma coisa que eu digo. Ok, é coisa de gente rica, pessoal. Não diga é o que eu estou a dizer. Está previsto nevar durante a noite? Oi é, parece que é o primeiro dia de neve, verdade? Se tiver neve amanhã de manhã filma, está bem? Queres que eu te filme? Tens alguma coisa interessante para fazer? Não, não tenho. Hoje estivemos lá no trabalho a... Amor queres pôr a carne dentro do coisa antes que... Olha, a gente está a falar e eu tenho aqui a carne para congelar e está aqui tudo aberto a ganhar varjeiras e ratos. Ai amor, credo, larga os ratos, eu não posso ouvir falar em ratos. Ratas. Como é que numa casa com gatos ainda aparecem ratos? Explicas-me. Porque esses gatos não têm vergonha nenhuma. Esses ratos... Os gatos não têm vergonha e os ratos também não. Porque isto é assim, se fossem ratos em Portugal eles são finos. Sabem que são papados, não é? Aqui os ratos, os gatos americanos é tudo assim... Deixa-te andar... Olha, eu vivi no campo e nunca tive ratos em casa. Só na garagem. O que é que tu achas se estivesse ratos na garagem e não estivesse em casa? A casa é a garagem. Não, a garagem era separada da casa. Ah... Não, mas aqui... Podes um cheiro, o máximo. O facto das casas cheirem de madeira, há sempre pequenos buracos... Ela está ali com ela. Há sempre aqueles buracos aqui e ali. É normal os ratos entrarem. Man do céu! Eu que parece um cientista louco. Eu cada vez tenho que me ver aqui ao espelho na câmara, não é? Que a câmara está voltada para mim. Ah... Parece um cientista maluco. Falando em cientista maluco... A gente está quase despachados daqui. Então, hoje fizemos... Foi um diazinho de trabalho bom. Já demos aqui o primer. Já desmontámos o resto da cozinha, não é? Já temos aqui as fortesinhas da cozinha sem as ferragens, não é? Tudo pintadinho aqui com primer. Aqui, ó... Aqui está tudo bonito. Estes armários, não sei se vocês se lembram... Eram assim escuros, castanhos, pretos ou whatever que era essa... E já estão assim branquinhos, não é? Não está acabado. Porque isso que eu dei é só o primer, que é o primário. Que é uma coisa para agarrar entre o que lá estava e o que a gente está a pôr, não é? Mas ainda falta agora lixar isto um bocadinho. Dar duas mãos de... Final, produto final, finish. E está a andar. Ó... E demos aqui... Essas gavetas, isto tudo aí, não é? Viemos aqui fora... Já acabámos também... O nosso... O porch... Ó... Está aqui bonito... Que é para a mulher chegar aí... E dizer assim... Lá em Kenyan... Caralho! Vocês são os caras! O meu filho hoje está zangado comigo, que a gente andou para aí às turras e tal... E então, como é maior que eu, eu fiquei assim um bocado com medo e então tenho medo de chegar ao pé dele agora. Andei o dia todo a pôr música discoteca só para ela ser mocho. E... A nossa garagem! Não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa... Mas... A nossa garagem! E também pintávamos hoje, ó... Todinha, tetos, paredes... Uma coisinha assim... Ah, patrão! Para quê? Pá, a gente está despachado cedo! E agora ligou-me uma indiana... Ah... Com uma amiga minha... A Maís até... Que ela é... Trabalha num banco... Ah... Gente boa no mundo brasileira... Das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei cá... A Framingham... E então, o que é que acontece? Ela... Mandou... Deu o meu contato a essa pessoa... Uma indiana... E a gente vai lá agora pronto... Só para aí... 10 para as 4 da tarde... Ah... Já demos... Já fizemos este trabalho todo... Estamos satisfeitos... Está bom... A gente também não quer ficar ricos... E vamos lá... Então, vamos dar o orçamento à tal senhora indiana... Ah... Presumo que seja indiana por causa do... Do... Do nome... Que é a mensagem que ela mandou ter... NIDAG... Ou qualquer coisa assim... Então... Sou uma indiana... E assim, pelo sotaque dela... Também parecia indiana... Ah... E pronto... Vamos lá dar o orçamento... Que é para começar depois... Qualquer coisa... Se calhar para a semana que vem... Ah... Hoje é... Ah... Quarta, se não me engano... Quinta... Vamos começar... A acabar... Ah... O fênis na cozinha... Acabar a cozinha mesmo... Temos depois... Quinta... Temos ainda sexta e sábado... Para lavar janelas... E começar a fazer limpeza nisto tudo... Que é coisa fácil... Mas... Na sexta-feira de manhã... O meu filho fez dois anos... Fez dois anos no dia 3 de outubro... E... Ele tem a consulta anual... Para eles verem se está tudo bem com ele... E tal... Se a ruindade é genética... Ou... Ou foi ele que a criou... Não é? E então pronto... A gente... No sexta-feira... Trabalhámos hoje... Foi um diazinho bom... Amanhã... Vamos trabalhar aí também... Bom assim... Apertar aí com a gente... Que é para sexta-feira... Eu venho aqui deixar uma tarroando sozinho... A ver se ele na sexta... Já começa a fazer só limpezas... Ou limpezas de janelas... Ou assim... Arrumar aqui um bocadinho isto... Para eu estar lá descansado também... Porque a gente tem que estar lá às onze da manhã... Gente... Aquela Vanessa é uma coisa mesmo doida... Mas quando eles disseram que era às onze da manhã... Ela não sabia dizer assim... Olha... As pessoas trabalham... Pode ser mais cedo às oito da manhã... Oito e meia... Ou mais tarde... Quatro... Quatro e meia... Não... Eles dizem que é às onze... Aquela matarroana do cu também... Que não consegue falar nada com as pessoas... E ela tem o inglês rasgado... Rasgado mesmo... Que devemos rasgar... Não se percebe nada... E então pronto... Olha aqui estamos... O matarroano esteve a lavar o nosso material... Está ali o materialzinho todo ali no chão... E tal... A gente... A vossa... Oh... Os nossos quatrocentos e... Quase trinta subscritores... Anda tudo doido... Mas o que é que vocês veem de engraçado aqui nestes vídeos... Está tudo doido... Mãe do céu... Está bom... Olha... Está bom... Muito obrigado... Eu brindei com água... Porque dá azar brindar com champanhe... Então eu estou a trabalhar... Brindei com água... Deixa eu apagar esta luz... Já que estou aqui... E pronto... A ver se me lembrava aqui mais alguma coisa que fosse importante... Mas pronto... Sexta-feira a gente vai... Como eu disse... Vamos lá à consulta do humilde... Eu, a Vanessa e o humilde... Claro... O matarroano fica aqui a fazer qualquer coisa... E... Framingham é meia hora daqui... O que quer dizer que o gajo fica aqui na dele... Faz o que tiver que fazer... E eu depois vou... Portanto... Vou ter que vir às oito da manhã para aqui... Estou aqui com ele por exemplo até às dez... Vou para casa... Mudo de carro... Para a gente não ir com esta van... Porque... Não tem três lugares... Tem só dois... Para o humilde ir em segurança na cadeira dele... E depois... Vamos para Framingham... Que a Vanessa... Eu e a Vanessa... E o humilde... Estamos lá a nascer com tempo... E depois... Vou ter que ir até o Ooster... Levá-la lá... E depois... Vou ter que agarrar na carrinha de trabalho... E vir para aqui... E ajudar o matarroano... Fazer o quê? Pronto... Mas temos que apertar amanhã... Que é para... Amanhã quinta... E que é para sexta... A gente está um bocado mais leves... E sábado... Fazer só limpezas e tal... E não sei o quê... Eu começo a olhar para o meu cabelo... A sério... Eu vou contar uma coisa a vocês... Eu farto... Eu tomo banho todos os dias... Vocês podem pensar que eu... Eu lavo o cabelo todos os dias... E... Ué... É uma tarroana... Não... Não... Estou dizendo que lavo o cabelo todos os dias... E mesmo se esta porra... Ganha estes estudos... Mas ele é igual... Vocês veem o meu filho... Olha aqui... Ele faz merda... E depois foi... Não... Anda cá para ele mostrar o cabelo... Oh... Seu cuna... Anda cá o papá... Anda... Anda aqui o papá... Que papá tem aqui um... Um doce para ti... Oh... Quanto mais fugas... Mais eu vou atrás de ti... Pronto... Agora vou-te fechar de evento... Só para nasceres cabrão... Pronto... Já está... Vai... Já fui fechado ali... Agora vou-me embora... E ele fica aí... Para não estar mais em cuna... Pronto... Adeus... Olha... Pode ser que a chefe ganha... Entretanto... Pois é... A nossa dona de casa aqui... Que eu não vou dizer nomes... Porque... Eles não sabem português... Mas sabem... Ah... Sei... Mas não vou dizer agora aqui... Senão pois... Ela sabe que a gente está a falar dela... E a matarrona está aqui... Está sempre agarrado ao cachorro... Para ver... É que é uma coisa... Chega aqui... Agarrar a sair... A viga toda... E pronto... Carne fresca é assim... Ou seja... Ele está a dizer... Carne fresca é assim... É que ele tem alguma carne... Ele só tem a gordura... Olha ali para o gajo... Olha... Olha... Vocês veem qual é a gaja... Que quer um... Olha ali... Tem o... Veste de sabatágua... Olha ali... Olha... Com o rosto... Com o capuz... E depois com os óculos escuros... Olhem bem a cara dele... Olha... Olhem bem aquele cabelo... Todo enrolado... Cabelo lá preto... Por isso é que eu tenho o cabelo assim... Eu... Por isso é que ela gosta... Oh... Então a cachorra é preta... Está habituada àqueles... Não é... Matarronos grandões... Veio... Eu não aguento isto... Eu vou embora... Até já... Até logo... Até amanhã... O Matarronos já está a gravar... Olha... O gajo está ali escondido... Isto não dá ângulo para o ver... Mas olha... Ele está ali... Olha... Talvez se isto ficasse assim... Assim... Dava para ver os dois... Tem que estar assim... Meio tordo... Porque o gajo não quer aparecer... A gente já foi lá... Dar o orçamentozinho à mulher... Temos que mandar o dinheirinho agora... Para ela... Para ela saber quanto é que é... Já fomos lá... E... Essa praga não... Não... É... Então vamos passar ali na loja de tintas... Que é para a gente... Já fomos lá... À mulher... Como eu disse... E... Já vimos a casa... Ela é... Eu pensava que ela era... From... Mas não é... Ela é... É... Do Afeganistão... Vem cá buscar o petróleo... Vem cá buscar o petróleo... Vem cá buscar o petróleo... E está a gastar toda a semana... Ah... E até o que é que acontece... A casa da mulher era espetacular... Se eu apanhar o trabalho... Depois eu filmo lá um bocadinho... Os móveis são assim no chão... Os sofás... Até a cama dela é no chão... A filha já não... Porque... Eu penso... Para aquilo que eu estou a ver... Eu penso que a mulher é... Ela é do Afeganistão... Mas a filha não... Não... A filha quer dizer... O marido... Eu acho que o marido não é... Não é afegão... E como não é afegão... A filha... Já apanhou a cultura do marido... E vê-se que ela... Ela tem uma cama alta... Reparaste? É porque ela tem uma cama assim alta... Os pais não... Os pais têm uma cama no chão... Mas olha que eu vi fotografias... Do homem... E ele parece ser dessas zonas... Parece afegão também... Não digo que seja afegão... Mas que parece ser dessas zonas... É assim barbudo e coisa? Não... Não tem bar... Tem aquele nariz dos teus... Tu é que és judeu... Não... São todos judeus... Tu é que és amarelo... Amarelo também... Olha lá... Não dá para ver o marido de judeus... Olha isso fora... Para ali... Já está a ficar de noite... Ou são... Cinco e meia... E a hora vai mudar... Este fim de semana... Aqui nos Estados Unidos... Vamos roubar uma hora... Ou sacanas... Não... Vamos dar uma hora... Porque quando estiveres a dar duas... Estás a dar só uma... É... Ou que eu tenho dado também... Bem feito... Deus castiga... Castiga... Checa a ver se a gente apanha ali o carro do Matarroano... Olha... Estão vendo ali o gajo... Boneco... Aqueles óculosinhos escuros ali... Aquilo até faz luz nos olhos... E então o que é que vai... Não dá... Infelizmente não dá para apanhar os dois... Portanto... Entre os dois... Apanha-me a mim... É... Mais vale ser... Ah... Ah... E então a gente agora vai ali a loja de titas... Que a gente precisa de... Precisa de comprar umas coisas finais... Ali para... Para a casa da... Da nossa amiga onde a gente ainda anda... Não é? Que vamos andar ainda até sexta ou sábado... E... Vamos ver o que é que está... Não é? Fazer o quê? Vamos ver se esta mulher... Se esta mulher aceitasse o nosso orçamento... E então já temos... Temos esta a semana toda... Segunda-feira... Esta... Da mesma casa... De lá... Dos canianos... Já quer que a gente segunda-feira... Faça qualquer coisa na basement... Não sei o que é que... Mas ela disse... Ah... Cheira lá mal... Porque eles tinham um cão... Então se calhar a gente vai ter que pintar o chão... Ou qualquer coisa assim... Nem sei o que é que ela quer fazer lá... Segunda-feira... Que era o dia que a gente tinha supostamente folga... Porque só vamos começar o aeroporto na terça... E eu precisava de mudar o óleo aos carros... E não sei o quê... E assim não vou conseguir mudar merda nenhuma... Mas está bom que eles também não mordem... Mas está na altura de mudar... Eu gosto de seguir mais ou menos as regras com os carros... Porque os carros são as nossas pernas aqui... A gente sem carros aqui não faz merda nenhuma... Nada... Nem quase ir à casa de banho... E então vamos lá... Vamos lá fazer isso... E... Ali à loja de tintas claro... Um dia tenho que filmar um bocado lá... E o que aconteceu... Porque a gente filmou e... Por qualquer razão... O vírus ou não sei o quê... Aquilo desapareceu... Desapareceu do mapa... E vamos lá buscar um cafezinho... Que eles têm lá um cafezinho gostoso para a gente... E a gente vai agora... E vamos... Vamos buscar o cafezinho... E comprar umas tintazitas... E então a gente acaba isso... Que é para depois... A ideia era... Se essa senhora do Afeganistão... Aceitar o nosso orçamento... Que a gente ainda não está a dar orçamentos gigantes... Porque agora os trabalhos vão começar a desaparecer todos... E... E então... A malta convém agora agarrar... Quanto mais trabalho melhor... Nem que seja só para pagar as contas... E pouco mais... Porque agora quem quiser dar muitos orçamentos altos... Está aí a comida... E pronto... Se a mulher aceitar o nosso orçamento... A gente tem... Esta semana... Que hoje é... Quarta... Não é? Temos ainda esta semana... Quinta... Portanto foi hoje... Vamos lá... Quinta... Sexta... Se calhar... Se calhar... Se calhar... Ainda nela... Porque ela quer mais um trabalho extra... Para variar... Não é? E... Depois... Na terça... Começamos o aeroporto... Que deve ser... Terça... Quarta... Quinta... A gente somos homens para fazer aquilo em dois dias... Três no máximo... Se a gente andar lá... É em Cunar... Depende da vontade do meu filho... Se ele quer andar em Cunar... Ou se quer trabalhar... Se ele quer trabalhar... A gente faz em dois dias... E... Assim que a gente acaba o aeroporto... Começávamos essa... Do afegão... Pronto... Dos afegãos... Não é? E era porreiro... Porque assim... Aquilo é uma casa toda por dentro... Tedes... Paredes... E o trem... Tedes sabem o que é... Paredes também... E o trem... Também já sabem... Aquela coisinha branca... As portas e tal... Não sei o quê... E aquilo tem ali um bocado de trabalho... A gente tem trabalho lá em uns... Eu disse... Quanto? Uma semana? A gente tem trabalho lá em uma semana... E então é bom... Porque mais uma semana de trabalho... E então dá... Dá tempo para a gente também... Para arranjar... Outros trabalhos... Outros orçamentos... Outras coisas... E nesta altura... Já o pessoal começa aqui a andar assim... Porque começa a nevar... Já deu o aviso de neve esta noite e tudo... E a malta ficou toda aí... Com os tomates apertados... Assim... Ah... Vai nevar... Vai começar tudo já a rapar neve... E não sei o quê... E as pessoas depois... Quando começa a fazer muito frio... Já hoje de manhã... A gente esteve a pintar o porche... E estava assim um bocado frio... E o que acontece... É que as pessoas têm medo... Depois de mandar a fazer pinturas... Porque depois... É psicológico... Porque as casas estão sempre tão quentes... No inverno... Estão sempre tão quentes... Que não faz diferença nenhuma... Agora... Por fora é que não dá para fazer nada... Porque a tinta congela... Já me aconteceu estar a pintar por fora... E a tinta a congelar... Porque a tinta tem água... Não é? E a tinta a congelar na brocha... Na... Como é que dizes? No pincel... No pincel... Na trincha... Então eu assim... Estou é traumado aqui nessa porra... Então a gente ia para dentro da carrinha... Beber um café e tal... Esperar-se um bocado para... Porque aquilo é assim... Aqui... 7 da manhã... 8... É muita gelo... Mas depois 9... 10... Começa a temperatura a subir um bocadinho... É sempre um gelo de tomate à mesma... Mas... A temperatura aumenta um bocadinho... E... Então a malta... Não é? Andava aí assim... Ah... E pronto... Vamos ver... Era bom para a gente ter mais trabalho... Esta semana... A semana vem toda... Mais um bocadinho depois da outra... E... Com esse... Com esse trabalho... A gente... Tem mais hipóteses de arranjar mais trabalhos... E mais e mais e tal... E vamos andando... Agora é... É... Ó... Este parvalhão... Eis mesmo cara de caralho... Ah... Vou-te contar uma coisa... Lá a Vanessa vai ralhar comigo... É o gajo... Vai com a pressa toda... Queres ver que hoje eu vou do lombo ou não... Queres ver? Leva aqui uma travagem... Fica já encavado aqui dentro das nossas ferramentas... Olha... 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 Olha que punheta... Ah... Vou-te contar uma coisa... Onde é que esse... Olha... Olha... Ai... Mãe do céu... Mano... O que é que passa de errado contigo? O que é que passa de errado com esse gajo? Ah... Vou-te contar uma coisa... É assim... Às vezes... Há uns palhaços que querem passar por cima de toda a gente... Depois a gente... Passa por cima deles... Isto é uma carrinha grande... É carrinha de trabalho... Não é carrinha pequena... E se o gajo se encostar... A gente... Isto é tipo trator... O motor deste carro... A gente leva-o só à frente... Falando de motor do carro... E trato de dar-lhe uma árvore natal... Eu vou... Vou tentar filmar... Sem eles me verem... Ah... Não é muito... Boa ideia... Mas... Vê se vocês conseguem ver ali... A árvore natal ali... Quando aquela árvore natal mandou os gajos parar... Ah... Vê se conseguem ver... Não sei se conseguem ver... Então... É... Quer dizer que o gajo ia fazer uma merda qualquer... Mal feita... Não é? E os gajos mandaram parar e acendem aquelas luzes todas... E aquilo é uma desgraça... Aquilo quando a gente vê aquilo atrás da gente... Até o cu entra para dentro... Porque eles são todos muito simpáticos... Muito tudo... Mas... A gente apanha sempre um susto... Porque eles põem-se atrás da gente... Acendem aquelas luzes... E aquilo manda assim um berro... Que a gente assusta-se assim um bocado... Mas é mesmo para isso... A gente faz coisas erradas às vezes... É normal eles mandarem a gente parar... E pedirem os documentos... E os documentos do carro... E os documentos nossos... E... E pronto... Filho... Tens alguma coisa assim para dizer... Alguma coisa interessante... O que é que vais fazer em relação a esta fila? Como a gente hoje esteve... Ele é esperto... Vejam que a gente tem que mostrar agora... Estamos preparados... Vejam como o meu filho é boneco... Olha ali... É uma bonequice danada... Olha ali... Olha... Congelou... Não não... Mas parece... E... Este desistiu... É... Estes gajos agora estão... Estão tudo doidos... E aí estão... E o que o gajo fez ali? Ah... Mas é merda... Vendo doido... Aqui tem que ter muito cuidado... Mas lembra-se que eu disse... Quando a gente se aproxima de Framingham... Que é onde a gente morou... Ao principio de chegar de Mosca... Há... Já vai fazer 5 anos... E então... Aquilo ali... Eu vou-te contar... Aquilo é o centro da imigração ilegal... Tudo o que é brazuca... Espanos... Indianos... Mora para ali... Tudo naquela cidade... E os gajos não sabem conduzir... Nem têm respeito por nada... Nem por ninguém... Especialmente eles que estão ilegais... E que não têm carta de condução... Os gajos vêm para cá... Começam a conduzir... Não tiraram carta nenhuma no Brasil... A maior parte deles... Porque vieram para aqui muito novos... Coitados... E vêm para aqui... Nem sabem conduzir... Nem têm respeito por ninguém... Ainda chamam nomes às pessoas... Os americanos... Coitadinhos... Olha se esse Mustangão novo... Olha aí... Que espetáculo... E é assim... Olha aí... Os carros é assim... E a gente só vê que é Porsche... E Ferrari ainda não havia nenhum assim... Aqui ao vivo... Mas não... Já havia um ou dois... Mas não aqui em Boston... E aqui é cada carrão que passa a ir para a gente... Que a gente até fica a assobiar... E é assim... Os gajos aqui conduzem muito a mal... E o orçamento que a gente foi... Foi dar hoje... É em Framingham... Nessa mesma cidade... Mãe do céu... E é... O conduzirem mal... E é as filas... Tem filas que nunca mais... Olha aí... Outra Mobile House... Então é assim... Fazer o quê... A malta faz o que pode para conduzir... Para ter uma condução defensiva... Porque um gajo destes bate na gente... É uma merda... Porque os gajos não têm carta... Não têm seguro... Chama-se a polícia na volta de um logo presos... Porque ainda se tivesse a esperteza para não ter só carta de condução... Mas não... Os gajos são tão burros que os carros nem têm inspeção... Nem têm carta de seguros... Nem têm merda nenhuma de jeito... E depois são encavados por causa disso... Depois de vez em quando diz assim nos jornais... Ah... O... O... Whatever... O Clever... Não sei o quê... Foi... Foi deportado... Mas os gajos nunca põem lá porque é que ele foi deportado... Ah... Ele foi deportado e precisa de ajuda para os advogados... Ou foi preso para a imigração... E precisa de ajuda... Não... As pessoas aqui só são presas... Se fizerem merda... Porque quando as pessoas andam... Como a gente anda no trabalho e tal... A polícia manda parar e está-se bem... Está tudo em ordem... Agora os gajos... Não têm as coisas em ordem... Nem querem ter as coisas em ordem... E estão-se cagando para conduzir com respeito para as pessoas... Se é que estava aí um palhaço do indiano agora aí... A fazer assim ao Zé... E não sei o quê... Armado em um palhaço... Estava só a ver que mudava com o carro por cima... Ah... Mas pronto... Depois a gente pensou um bocado e disse... Não é melhor não... Mas o gajos estava com uma pressa do carai... Para nada... Porque eu mostro a vocês agora ali a fila... E o palhaço vai ali à frente à mesma... Oh vejam... Para vocês terem uma ideia... Oh... Estão a ver... Pronto... E o gajos arriscou-se... Arriscou-se a bater com os cornos nesta carrinha... Que é grande e pesada... Que nem cornos também... Porque o gajos bate com aquele carrinho... Que ele tem... De jeito nenhum... Parece papel... O gajos bate numa carrinha destas... E fica todo debaixo da carrinha... Ah... Mas se batês... Eu fazia marcha atrás... Só para a carrinha ficar estacionada em cima dele... Ah... Porque esta carrinha tem assim... Uns pneus muito agrandes... Ah... E é V8... Isto sobre paredes... Se for preciso... E até eu estava só a ver... Quando é que o gajos batia em mim... Para eu me mandar marcha atrás direita a ele... Mas pronto... O gajos passou... A gente acalmou-se e pronto... Mas pronto... Eu não gosto dessas merdas... A gente anda a conduzir tão bem... É tão decente a gente... Ter empatia para os condutores... Que estão aqui na mesma situação que a gente... Não é? Ah... Condução defensiva... Outro palhaço... Poxa aqui... Houve agora aqui uma supressão de uma faixa de rodagem... E o gajo estava ao meu lado... E vapa... Atravessa-se a minha frente... Nem há nenhum... Ah... Eu podia ter acelerado... Mas de qualquer maneira... O gajo tem cara de mau... E os gajos aqui têm armas... Porra... Está doido... O meu filho estava-me a dizer há bocado... Chocou-me tanto... Ah... Ontem eram sete horas... Foi dormir... Foi dormir às sete horas... Eu disse... Mas tu vais dormir às sete horas por aqui... Porque senão na rotina consigo acordar... Olha... Vejam lá a cara dele... Ó... Ó... Vá... Explica lá porque é que tu... Deitar-se cedo e ser dergueiro... Deitar-se cedo e ser dergueiro no meu cu... Se eu não te for acordar... E tu bateres com os cornos no chão... Ah... 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 O gajo de manhã eu vou lá acordá-lo... E o gajo manda... Assusta-se... Assusta-se... Assusta-se com o meu bater... Olha lá... Ah... O gajo já manda um burro no chão... Parece... Aqueles bambis... Quando eu estou a fugir do lobo mau... Ah... 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 Eu vou-te cantar uma coisa... Carro aparelo... Ah... Ah... O Matarroana ele vai dar... Ah... Olha a virtuza... É... Virtuza... Oh... Virtuza... Congratulations on 20 years... Que é que é aquilo? From your friend... Fletcher Tilton... Attorneys at Law... Virtuza... Então o gajo não só vir... Como tem tuza para vir... Ah... Olha que sacanagem... Não pensem em vocês que eu estou a brincar... Está ali mesmo escrito... Vocês conseguem ver lá ao fundo... Tem aquele cartaz... E diz lá... Virtuza... Virtuza... Pronto... Está bem... Virtuza não é mau... Aqui nos Estados Unidos... Ah... Ah... Olha um casal de... Olha um casal... Bem pretões... Espetaculares... Estavam caros... Espetaculares... Dizeram assim... E isso é simpático... Estão a ver... A maior parte dos imigrantes não fazem essa merda... Ah... Mas... Geralmente aqui... Eu estou a falar de... São os corinhos pretinhos... Porque vê-se que são mesmo... Aqueles de África... Que devem estar... Também devem ser assim... Ou do Quénia... Ou Angola... Qualquer coisa assim... Os gajos olharam para mim... Para a carrinha... Estamos no carrinho de trabalho... Com publicidade... E as pessoas estão... Lilem a publicidade... E depois uns fazem assim... Lembras-te de uma gaja qualquer... Que disse a Deus assim... E a gente toda sexy... Passou uma gaja... Acho que era um quê? Um descapotável... Não era qualquer merda assim... Sei que a gaja passou assim... Para a gente... Estacionou mesmo ao nosso lado... Foi obrigada... Por causa... Não é que a gente sejamos gostosos... Que somos na mesma... Mas ela parou ao nosso lado... Olhou para a publicidade... Esse só fazer assim... Come e tal... E a gaja disse assim... Adeus à gente... Ele disse assim... Olha... Vês... Matarroano a dizer a Deus à gaja... Fazer assim... Oh... Come... Tinha a publicidade... Está roubando qualquer dia... Levem a porrada nos cornos... Sorte que ele tem o pai deste tamanhão... Com mais de 1,80m... Que mede medo às pessoas... Porque se eu fosse pequenino igual a ele... 1,69m... Nem mais... Aí as coisas estavam maus... Estes apartamentos aqui... A gente teve quase... Para vir morar para cá também... Eu pintei na Olympia I1... Isto é um condomínio espetacular... Só que é um bocadinho caro também... Para vocês... O meu irmão é um bocadinho assim de lado... Só para... Os verdes e tal... Só para vocês verem... Esse condomínio tem tudo... Piscina... Corte de ténis... Natação... Não sei... Aqui tem um gym... Espetacular... E eu estive aí... A limpar um apartamento... Lá da escola... Que os professores moram aí... Ou whatever... Os professores... E eu estive para investigar isso... Quando o meu filho veio para cá... Eu estive para alugar um apartamento aí... Que a gente precisava de 3 quartos... E então os gajos pediram... Acho que 2 mil e tal... Ou não sei o quê... Eu mandei eles tomar na quinta pata do cavalo... Eu assim... Não... E estamos aí em Shusbury... Shusbury é... Estamos a 5 ou 6 minutos de casa... Ou 10 minutos de casa... A gente vai-se demorar mais um bocado... Porque vamos... Vamos ter que ir ali à... À loja de tintas... Não é? Mas... O Matarroana não gosta nada de perder tempo... Ele gosta de dizer... Trabalho de casa... Não... Seguimos às 4... É para estar em casa às 4 e me no máximo... Mas pronto... O gajos... Coitadinho ainda está cansado... Porque ele trabalha muito... E... E então é assim... Pesam de Matarroana a fazer merda... Eu vou-te contar uma coisa... Nem sei... Nem sei... Deixou-te estar... É... A mesma coisa... Um gajos agora... Estava aqui... Estava atrás de mim... Pôs-se na faixa do lado... Mas entretanto... Os gajos têm que prever... Que as faixas acabam aqui muito... E então a faixa acabou o gajos... E encabando em mim outra vez também... Outra vez não... Outro... Outra vez... Os gajos aqui... A gente tem que ter uma condição super defensiva... Vocês... Portugueses... Brazucas... Ou areva que vocês sejam... Quando vêm para cá... Vocês têm que estar sempre a olhar para os espelhos... Porque os gajos aqui não respeitam merda nenhuma... E não são os americanos... Os americanos não sabem conduzir... Não são grande merda a conduzir... Mas são pessoas cuidadosas... Não fazem apiscas... Os gajos estão aqui... De repente... VAMP... Travam ao fundo e voltam... VAMP... E a gente quase que bate neles... Mas a gente também tem que dar distância de segurança... Não é? Mas a maior parte dos gajos aqui... Não sabem conduzir... E se é imigrante então... Eu vou-te contar uma coisa... Não só... Não sabem conduzir... Como são agressivos a conduzir... Não todos os imigrantes... Olha... Por exemplo... A gente somos imigrantes... E conduzimos aqui... Olha... Vamos entrar... Vamos aqui na nossa... Não fazemos mal a ninguém... Dá vontade de bater num ou dois de vez em quando... Mas... Eu vou contar uma coisa a vocês... Mas o que eu digo é... A América para mim... Continua a ser o pior país do mundo... Mesmo com o meu filho cá agora... Crí-cí... 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 A cocina aparece a propor... O barulho das luzes... Ó... Estás a ver? Está bem... Olha... A gente está a chegar à loja de ditas e a gente vai falando mais tarde e está a ficar à noite também já aqui. A hora vai mudar este sábado, portanto, a ver se a gente se lembra de mudar se não estamos em comidas. Vá, até logo ou até já ou boa noite.